Familiares encontram dinheiro e cartão que estavam sumidos após morte de idoso na linha São Roque. As investigações da primeira morte do ano em Farroupilha, que estavam caminhando para um latrocínio, mudaram de rumo. A família de Euclides Colombo, de 68 anos, encontrou 5 mil reais escondidos na churrasqueira e também nos pertences do cartão do banco, que num primeiro momento estavam sumidos. Na residência da linha São Roque, os parentes localizaram um bilhete. A polícia preferiu não divulgar o conteúdo do mesmo. Colombo foi encontrado morto pelo filho com um tiro no coração e a arma do crime praticamente ao lado do corpo. A delegada Marina Estrevisan explica que as novas provas encontradas na cena do crime praticamente encerram as investigações e o inquérito deve ser encaminhado para o Ministério Público. Nós, a princípio, havíamos instaurado um inquérito policial para apurar um possível delito de latrocínio. O latrocínio ocorre quando a pessoa mata alguém para roubar os seus bens materiais. Como havia assumido um dinheiro que era pertencente à comunidade de São Roque, no valor de 5 mil reais, e também um cartão bancário da agência Sicredi em nome da vítima, a nossa primeira suposição é que alguém havia entrado na residência e matado a pessoa para roubar. Ocorre que passado alguns dias, já na segunda-feira, nós ouvimos os familiares da vítima, a esposa e os três filhos, e nos foi relatado que esse dinheiro foi encontrado. Estava dentro da churrasqueira, local onde costumava ser guardado. Havia um degrau e após esse degrau na churrasqueira, um buraco. E a sacola do dinheiro caiu naquele buraco, sendo que o policial que foi procurar o dinheiro não encontrou e por isso afirmou que havia sido roubado. Então o dinheiro reapareceu. O cartão do Sicredi também foi localizado novamente, né? E nós descartamos a hipótese de latrocínio. Como nos depoimentos a família nos colocou que esse dinheiro reapareceu, e que a arma que foi encontrada ao lado do corpo da vítima era de propriedade dele, era uma arma antiga que ele possuía há muitos anos, e não houve outros sinais de violência dentro da casa, nós estamos trabalhando agora com a hipótese de suicídio. Caminhoneiro de Uruguaiana fica ferido em acidente na RS-122. Brasil Santos Brinker, 55 anos, ficou com lesões leves na cabeça após se envolver num acidente na noite desta terça-feira nas proximidades da Curva da Morte em Farroupilha. O motorista da carreta placas IKD-2410, com cavalinho placas IES-3529 de Uruguaiana, estava descendo a serra, quando deslizou no asfalto molhado, fez o chamado L e bateu a cabine contra um paredão após o acostamento. O condutor ficou preso nas ferragens, mas antes da chegada do corpo de bombeiros, acabou saindo por conta própria. O mesmo foi encaminhado ao Hospital São Carlos, onde passou por exames para avaliar a extensão do traumatismo craniano, já que ele ficou muito confuso e não respondia as perguntas básicas realizadas pela equipe de resgate. Brasil Brinker permanece internado em observação. Menores são agredidos quando jogavam futebol no campo do bairro Industrial. Dois jovens foram agredidos e assaltados na tarde desta terça-feira no bairro Industrial 2 de Farroupilha. Os menores de 15 e 14 anos estavam jogando futebol no campo da rua Porto Alegre, quando aproximadamente quatro adolescentes da vila Cidade de Deus foram até o local e começaram a espancar a dupla. Além das agressões, eles tiraram à força os brincos e uma corrente. Alguns agressores já foram identificados pela Brigada Militar e os nomes foram encaminhados para a investigação da Polícia Civil. Estas as principais informações da área de segurança pública da quarta-feira.